Olá, bem-vindos! Neste vídeo vou mostrar como fazer uma arte de Natal pelo celular. Para conseguir as imagens que usei neste tutorial, veja mais informações na descrição deste vídeo. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 700 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o aplicativo PixArt e toque neste botão. Escolha essa imagem que estou disponibilizando. Lembrando que tem mais informações na descrição do vídeo para você conseguir as imagens. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha a foto com a pessoa. Redimensione e posicione a foto. Vá na ferramenta foto novamente. Escolha essa outra imagem que preparei. Redimensione e posicione. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha essa outra imagem. Redimensione e posicione. Vá na ferramenta mesclar. Altere para o modo, adicionar. Vá em ferramentas. Depois em ajustes. Vou deixar na tela os ajustes que fiz. Toque aqui para salvar sua imagem. Obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Até o próximo tutorial. Valeu, tchau. 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 Obrigado.